Nem a previsão de geada, nem a sensação térmica de dois graus negativos intimidaram o jovem Pablo Marcelo Souza da Silva, de 20 anos de idade, de treinar basquete. O jovem, que é morador do bairro Neva, conta que utiliza sempre que pode a quadra central localizada na Avenida Brasil, nas proximidades da rua Visconde de Guarapuava. Ele explica sua motivação para jogar, mesmo sozinho, às duas horas da madrugada. Além de evitar aglomeração, eu gosto bastante de jogar e eu fui inspirado pelo Kobe Bryant, não sei se você conhece. Então, ele fala bastante sobre você se empenhar e criar o seu próprio horário para jogar, sabe? Então eu meio que me inspirei nisso e continuo me inspirando para jogar sempre esse horário. Tipo, horário que não tem ninguém aqui, que eu posso me inspirar mesmo e focar no jogo, não ficar focando em coisas externas, assim, sabe? E não importa, faça frio, faça sol, tá treinando. Não importa. E qual que é o teu objetivo no basquete? Ah, eu só gosto muito de jogar, sou apaixonado pelo jogo mesmo em si, sabe? Isso além de trazer muito benefício para o meu corpo, traz benefício para a minha mente, então, tipo, é algo muito, muito legal. E é isso, sou apaixonado pelo game mesmo, sabe? Estudando também? Estudando. Com certeza, estudando os melhores jogadores e estudando também para melhorar sempre, né? E focar mais. Beleza, então. Boa sorte no treino aí. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Para os próximos três dias, Cascavel conta com previsão de geada, sendo que o jovem atleta garantiu equipamento extra de proteção para o frio, mas afirma que continuará jogando. De Cascavel, Diego Cabalcante. De Cascavel, Diego Cabalcante. De Cascavel, Diego Cabalcante.